A senhora do Senhor, aleluia o Senhor, boa noite Jesus, santa o nome do Senhor, aleluia o Pai, A senhora do Senhor, aleluia o Senhor, aleluia o Senhor, aleluia o Pai, A senhora do Senhor, aleluia o 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 Senhor, ale Ele é Jesus, tua vida é sincero, Ele é Jesus, o reino da cruz, é poderoso, Ele é e é te salvar, somos questão alegre com Jesus, e é só salvo, Jesus, levanta a sua mão, e dá em fim do nome dele, oh, 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 oh Não pode eu falar De um amor que é puro E verdadeiro E me seguiu De alguém que pegou A sua vida E se pediu as vozes Aleluia! Tanto sua vida pra salvar O amor e o rei Ele é Jesus O amigo sincero Ele é Jesus Porque a lua cruz É poderoso Ele é querido Ele quer te salvar Ele é Jesus O amigo sincero Ele é Jesus Porque a lua cruz É poderoso Ele é tremendo Ele quer te salvar Ele é Jesus O amigo sincero Ele é Jesus Porque a lua cruz É poderoso Ele é tremendo Ele quer te salvar Ele é Jesus O amigo sincero Ele é Jesus Ele é Jesus Porque a lua cruz É poderoso Ele é tremendo Ele quer te salvar É poderoso Ele é tremendo Ele quer te salvar É poderoso Ele é tremendo Ele quer te salvar Aleluia Deus seja louco Ele quer te salvar Aleluia Amém Aleluia Obrigado.